Em tutoriais anteriores já lhes expliquei como é que nós podemos criar um estilo de cozinhas e como é que nós podemos alternar a cozinha entre vários estilos para podermos criar várias propostas para o mesmo cliente e desta forma aumentar a nossa possibilidade de sucesso na proteção das nossas propostas e sermos nós o escolhido para fabricar a cozinha para o cliente. O que eu vos vou explicar agora é um detalhe muito importante quando nós criamos estilos de cozinhas. Para criarmos estilos de cozinha vamos aqui à configuração e selecionamos propriedades globais de estilo e ele abre-nos esta caixa de diálogo onde nós temos os estilos que nós utilizamos. Este foi o estilo que eu utilizei, foi o K5 e se repararem todos os estilos têm ao lado do seu nome um pequeno cadeado que está fechado ou está aberto. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que se eu fizer uma qualquer alteração num destes campos que aqui estão se o cadeado estiver bloqueado quer dizer que essa propriedade não vai ser gravada no estilo. Isso é muito importante porque se nós fizermos alterações no estilo nós basicamente estamos a deturpar aquilo que nós criamos portanto mesmo que essa alteração seja mínima. Então interessa-nos quando nós criamos um estilo bloquearmos esse estilo e se eventualmente quisermos fazer uma alteração nesse estilo desbloqueámos-lo. E então como é que nós podemos bloquear ou desbloquear um estilo? Isso é muito fácil. Apenas temos que vir aqui sobre o nome do estilo que aparece aqui na configuração de estilo global carrego no botão direito do rato e tenho aqui uma opção que diz lock lock quer dizer bloquear em inglês e ao selecionar lock o cadeado muda logo de aspecto deixa de estar aberto e passa a estar fechado ou seja, está bloqueado. Do mesmo modo posso fazer a mesma coisa aqui no Europa clico em lock e ele também fica bloqueado. Se eu quiser ainda posso fazer alterações no estilo mas para isso tenho que o desbloquear primeiro. Para desbloquear um estilo só tenho que carregar no botão direito do rato sobre ele e selecionar a opção unlock e ele imediatamente fica desbloqueado. Portanto, botão direito lock para bloquear botão direito unlock para desbloquear. Espero que tenham gostado deste vídeo se assim foi não se esqueçam de colocar um gosto portanto antes deste vídeo terminar e subscrevam o nosso canal no YouTube. Despeço-me com amizade até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto